Eu quero beber uma água, dar uma hidratada É hidratante isso aí? É mesmo, baraná? Mais um pouco aí Glicosezinha boa A glicose aqui E aí? É a morte à beira da birra O que é? 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 Como é o nome disso aqui? Praça da Bandeira Isso aqui é a Praça da Bandeira, aqui não a Laga Pode usar agora O que é? É o momento do curso Pô Deixa eu ver aí um momento do curso aí De todos A gente quer gerar um aparelho, né? Daqui a pouco na filmagem tá passando a cabeça pra baixo Não, todos Vira a foto Vira a foto, velho Vai ser atorão, a Bahia, a Bahia Vira a foto é maneiro É o momento nosso aqui Passa a Bandeira, com a gente que não se vê até aqui Mas já falta o restaurante Agora o Pagani vai comer um chocolaticinho, ó Agora o Pagani vai comer um chocolaticinho, ó Aê, acho que aquele café agora maneiro Aê, acho que aquele café agora maneiro Aê, ó Aê, ó Vai... Tá lá com. Tô... É pronto Tô pronto Você sabe, pra itself Ou o outro Tô pronto ver